Boa noite, meu querido, minha querida. Olha que delícia. Escuta o barulhinho? Hum, hum. Nossa, cadê meu? Deixa eu ligar aqui. O flash aqui tá desligado. É isso, olha só. Que delícia. Hum, o flash tava desligado. Mas olha só. Você conhece isso aqui? Não, não é o que você tá pensando. Isso aqui é carré de cordeiro. Hum, carré é costelinha de cordeiro. Olha só. De tudo um pouco do sertão traz pra você mais uma delícia na mesa. Hum, olha que delícia. Hum, 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 hum. Meu querido, isso aqui, costelinha de cordeiro, é uma delícia. Ó, os ingredientes pra essa costelinha. Mas antes de eu dizer os ingredientes, não se deixe. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. É, deixe o seu joinha, comente aí se você gostou. Se não gostou, faça como queira. Comente também, diz aí. Diz o prato que você quer que a gente faz aqui. E se der, a gente vai preparar pra você. Mas olha, costelinha de cordeiro, olha aqui que delícia. Hum, olha. Pensa numa coisa deliciosa. E ela é gorda, tá vendo? É uma costelinha, mas é uma costelinha gorda, ó. Hum, hum, hum. Aí aqui, nessa costelinha aqui, você primeiro coloca o alho, deixa rosar, né? Na manteiga, eu faço é na manteiga de porco, viu? Pra você que não sabe. Pra poder tirar aquele excesso de gosto forte do cordeirinho. Mas esse é tão novinho que não dá. A carne é tão massinha, tão suculenta, que não dá gosto de cordeiro forte. É uma delícia. É um sabor alantuan. Mas deixa eu te dizer. Eu coloco aqui o alho, eu ponho a manteiga, mais ou menos uma colher dessa aqui, ó. De manteiga de porco. Coloco e acrescento o alho, deixo ele rosar. Tô aqui com a cebola, ó, preparada. A cebola tá aqui, guardando pra colocar depois no final. Bom, daí, eu coloco também uma pimentinha a gosto. Pimenta é a gosto, certo? Você joga a carne em cima do alho rosado e pega pimenta a gosto e coloca. E acrescenta os ingredientes que você quiser. Além disso, se quiser colocar licrinho, você coloca. Eu não vou colocar nada, porque eu quero sentir o gosto do cordeirinho, sabe? Saber a suculência dessa carne. Comer com todo prazer. E a única coisa que eu vou acrescentar aqui, é você pega, você que nunca fez, se você quiser, muita gente faz costela de porco ao molho barbecue. Mas como eu não tenho molho barbecue e não é uma costela de porco, eu vou preparar um molho de extrato bem suculento. Vou colocar cebola nele, um pouquinho d'água. Vou tirar o excesso forte que ele tem, deixo ele bem cremoso. Acrescentar alguns tomates também, pra poder dar aquele sabor. E vou colocar por cima da costela pronta e colocar uma folhinha de salsa pra decorar o prato, né? Aquele sabor, aquela delícia. E experimentar. É muito bom. Se você nunca fez, você faz aqui, ó. Tá vendo, ó? Já chegou aqui o tomatinho pra fazer aquele molho. Esse tomate é colhido por aqui, gente, ó. É aqui mesmo que a gente colhe esse tomate. Então, eu coloco qualquer extrato. Não tem, não tem muita, muita preferência, não. Mas é isso aí. Vai ficar uma delícia de tudo um pouco do sertão trazendo pra você carré. Carré ao molho do sertão. E, ó, você vai deixando ela rosar. Sabe, a carne, se você abafar, ela dá líquido, né? Então, pra você não ficar acrescentando água, você abafa e aguarda. Eu vou abafar, vou pausar o vídeo. Daqui a pouco, estarei trazendo mais. Aqui, eu já estou preparando meu molhinho. Top de linha 45. Cadê minha colher? Onde eu pus minha colher? Está minha colher. Olha. Fogãozinho de lenha, gente. Tem que ser no fogão de lenha, senão não funciona, né? Não fica top aí. Deixa só mudar de mão. Ó, minha colher. Ah, pera aí. Minha panelinha é pequena pra chama aqui. Só mudar de mão aqui, é isso. Olha lá. Já está dando aquela transformadinha. Ó, estou fora aqui. Já está dando aquela transformadinha. O tomate não é tão madurinho. Opa, está caindo. Vamos aqui. Já está dando aquela transformadinha. Já está dando aquela transformadinha. Top 45. Está quase na hora de eu acrescentar o molho de tomate. Ó, os pratos de tomate. Do seu gosto, né? Você põe. Traz um pouquinho d'água, neném. O chuchu secou. Secou. Eu tenho que apudir aqui a panela de 30 pés. Corre. Olha, olha o sabor. Está bom, né? Deleza. Acho que está tá. Isso. Top 40 e 10. Pois é, gente. Estamos aí. Meu molho está quase pronto. O que é isso aqui? Olha o feijão. O arrozinho, ó. No sabor. Já deixou acudir aqui, ó. Já está dando aquele ponto. Vou ter que acrescentar um pouquinho d'água. Opa. Gente, mas eu hoje estou... Com a câmera, eu estou terrível, velho. De tudo um pouco do sertão. Se você ainda não conhece, vai chegando aí. É novo prato aqui. É carré ao molho. De tudo. Opa. Trouxe água aqui pra mim já. E eu já jogo um pouquinho no meu molho. Tá bom? Você estava até bebendo essa água, né, morena? Não. Você estava era bebendo? Não. 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 Agora, deixa eu buscar o extrato ali, que ele já está quase na hora. Eu não vou deixar ele derreter muito. Deixa eu pausar aqui. Mas, se não, você vai ter essa minha casa, obrigada, mãe. Opa. Estou aqui com a minha carré. Olha aqui. Que delícia. Eu tampei. Deixei ela chegar um pouquinho. Olha só. Está quase no ponto. Olha aqui o dourado dela. Que lindo. Deixa eu assumbrar pra vocês. Olha aqui. Está quase no ponto. A costelinha. Carré. Pra você que não conhece. Carré de carneiro. Costelinha de cordeiro. Muito linda. Saborosa. De tudo um pouco de sertão. Eu me chamo Mauro. Pra você que ainda não me conhece. E estou agora fazendo, preparando alguns pratos deliciosos. Essa costelinha aqui eu faço simplesmente no alho. Pimenta. E cebola. Eu ainda não coloquei cebola. Aqui eu vou colocar no molho. Porque aqui basta o alho. Né? Sal. A gosto. Você vai deixar ela chegar um pouquinho agora. Enquanto eu vou cuidar do meu molho lá. Senão me espera. Eu estou fazendo a panela elétrica aqui. Vou pausar. Prontinho. Estou aqui de volta na minha panelinha no fogão de lenho. Vou acrescentar um molho de tomate. Pra dar aquela consistência e aquela cor. Né? De tudo um pouco do sertão. Essa receita aqui eu mesmo que faço. Gente, você quer... Ai. Delicioso. É o mesmo que faço. Aqui. Olha só. Vai dar aquela cor. Aqui o nosso molho. Prova pra ver como é que está pra mim. Minha esposa vai provar pra ver como é que está aqui. Prova aí. Como é que está? Gostoso. Hum. Está mesmo? Está. Você não está falando pra me dobrar, não? Não. Estou falando a verdade. Gostoso. Olha que sabor. Hum. Isso aqui vai em cima da costela, viu? Essa delícia aqui. O molho já está pronto. Vamos tirar do fogo. Hum. Hum. Vou pausar o vídeo. Olha que delícia. Agora eu acho que já deu ponto. Aliás, deu ponto ainda não. Mas como eu quero terminar o vídeo. Pra não ficar muito longo e me perder muito tempo. Eu vou escolher aqui duas. Pra me experimentar ali. Pra vocês verem. Olha essas duas aqui. Olha o ponto. Traz o prato aqui, por favor. Rápido. Rápido. Aí o prato. Vamos colocar elas aqui. Deixa eu preparar elas aqui no prato. Tem que ser chique. Vou até tirar foto. Carreta. Enquanto isso, essas daqui vai acabando de chegar. Vou pausar o vídeo. Você coloca uma farofinha assim, ó. Agora eu tô aqui, né? Já estão preparando a mesa pra servir o jantar. Feijão. Aí eu vou colocar essa carré aqui. Com o molho por cima. E vou experimentar. Você que nunca comeu carré... Estou fazendo um vídeo. Você que nunca experimentou carré... É... Costelinha de cordeiro. Então... Ao molho... Do sertão. Ao molho do sertão. Esse molho aqui, gente, ó. É tomate... Sal... E molho de tomate, cebola... Vai ao seu gosto. Certo? Como eu já mostrei... O tempero da costelinha. Que é só alho mesmo. E pimenta. Mas eu vou experimentar aqui... Um pedacinho dessa carré. Suculenta. Molhinho. Molhinho de tudo. Um pouco da fazenda. Hum... Dá vontade de comer... Quando você faz isso. Hum... 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 Dá um pedacinho. Hum... Hum... Meu cinegrafista está querendo um pedacinho. Deixa eu servir ela aqui. Dá para pedir um pedacinho. Porque ele está tão bom. Se quiser me dar tudo também, aceita? Não, um pedacinho. Chega aqui. Hum... Ai, que delícia. Gente, eu vou comer mais um pedacinho aqui. E vou encerrar o vídeo. Para não ficar muito longo. Certo? Hum... 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 Para você que não é inscrito no canal. Não deixe de se inscrever. Não deixe de deixar o seu like. Os seus comentários. Nem que eu devo guardar na, pô. Mas é tudo simples, gente. Aqui eu estou brincando e tudo. Mas não é tudo simples. Mas isso aqui é realmente. É costelinho de cordeiro. É carré mesmo. Se chama carré. Se você quiser encontrar no supermercado, se chama carré. Eu ganhei. E é muito gostoso. Mas nós temos aqui. Mas eu ganhei essas e fiz. Preparei especialmente para vocês. Então fica aí o meu grande abraço. De toda a minha família. E não deixe de se inscrever. Deixar o seu like. Comentar. Compartilhar. E se inscrever no canal. Ok? Um grande abraço. Tchau. Obrigado.